Bora assistir aqui um vídeo do Alan Becker, que é animador versus animação, o vírus. Enquanto não sai nenhum episódio novo de animação versus Minecraft, né? A gente já assiste os vídeos antigos dele também, que também são muito da hora. Vamos lá, ó o laranjinha chegando. Deixa o like. Opa, laranjinha. O que o Alan tá desenhando? Isso, uma flor com pernas? Ok, ok. Ó o laranjinha. Ei, você já ajuda? Sim, você pode me ajudar a fazer isso parecer um pouco mais natural? É, tá andando meio desengonçado, né? Vamos ver o que o laranjinha vai fazer pra poder ficar um pouco mais natural. Eita, já chamou os parça dele pra poder ajudar. Tem que fazer uns frames ali, talvez. Mudar um pouco a posição das pernas. Vai balançar ali as pétalas enquanto ele anda também. Enquanto isso, o outro tá ali mudando os frames, né? Boa! Vamos ver como é que vai ficar agora. Nice! Valeu, laranjinha. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou melhor. Ficou mais fluido. Ficou bonito. Ó, toquinho. O que é isso? Hum, o PC tá esquentando demais. Hum, aí complica. Nossa, 92% da temperatura do processador. Tem que dar um jeito nisso. Vírus? Vira-bote? Que que é isso? Vira-bote? É o vírus, né? Que tá... Nossa! Tá consumindo muita memória. E não dá pra fechar. Vixe, mano. Nossa! Ficou tudo vermelho. Vira-tunes. Vira-em-mail. Ele não te dá permissão pra fazer nada. Ferrou. Vamos ver se o antivírus do Windows resolve. Não dá acesso. Nossa, ferrou muito. Ferrou muito. O que que eles vão arrumar? Vai ter que batalhar contra o vírus, Laranjinha. Hum. Ó o vira-bote aí, ó. Vai, Laranja. Dá seu jeito. Você tá dentro do PC. Só você consegue batalhar contra ele. Eita, não dá nem pra excluir o arquivo. Onde você foi arrumar esse vírus, Alan Becker? Laranjinha, ajuda ele. Por favor. Não vai. Não vai ter como deletar. Vai ter que dar um jeito. Eita. Fez um martelão. Uh! Uh! Mais forte. Preciso de algo mais forte. Era um ovo. E o vírus saiu lá de dentro. Vai! Hum! Ele é forte! Eita! Esse vírus é poderoso. Ferrou eu, gente. Nossa. Eles acabaram de fazer a animação da flor andando. E já perderam. Boa! Nossa, agora vai Alan Becker e Laranjinha juntos. Nossa, velho. Esse vírus é muito tenso. Ele destrói tudo. Boa. O que ele tá fazendo? Nossa, Laranjinha tá fazendo... Tá desenhando altos foguetes pra atacar o vírus. Boa! Que é isso? Assim fica difícil. Nice! Nossa, ele ia fazer uma bazuca e ia explodir o PC. Ele comeu a caneta. Como é que vai desenhar agora? Boa! 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 Nossa, mas tá quebrando o programa inteiro. Nossos amigos do Laranjinha. Boa! Vai, amarelinho, vermelho, azul, verde. Ajudem, por favor, mano. Relimitando. É isso mesmo. Vocês precisam ajudar. Nossa, o tanto de abas que abriu só dele chegar ali. Ele vai entrar aí. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, né? Que ele vai entrar aí. Boa! Nossa! O Alan Beck com o mouse tá ajudando bem também. Nossa, ele vai destruir o mouse, velho! Ferrou! Agora não tem como ele fazer mais nada. Tá tendo que ir pelo teclado, mas isso não vai dar muito certo também. Esse vírus destrói tudo. Vai ter que ser os sticks. Boa, boa! Nossa, esses sticks saibam lutar, hein? A gente tá ligado que eles sabem descer a porrada em alguém. Eita! Pegou o azul. Ferrou muito. Uh! Nossa senhora! Vai, gente, tem que ir todo mundo de uma vez só. Que isso? Uh! Nossa! Prendeu o vermelhinho. Nossa, o amarelo, o verde e o azul. Sobrou só o laranja de novo. Ah, pregou o pé dele. Ah, mano, esse vírus é muito bizarro. Como que eles vão derrotar esse vírus? Impossível! Ai, tira esse pé daí, velho! Ele tá vindo! Ai, que agonia! O que foi isso? O que que tá acontecendo? Não entendi. O que que é aquilo? Eita! Veio o laranja reverso agora. Que stick é esse? Esse stickzinho a gente não conhecia, hein? Ô, louco! Ele tem fogo na mão. Uou! Agora é saber se aquele stickzinho preto, ele tá vindo pra ajudar eles a derrotar o vírus ou ele veio derrotar o vírus, mas não é amigo deles. Vai virar inimigo também. Vixe, vai dar treta. Mas se vocês quiserem a continuação, deixa o like pra eu saber. E agora você pode clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela. Fazer uma maratona assistindo vários vídeos aqui do canal junto comigo. E você também pode conferir o meu segundo canal que tá saindo vídeo lá todos os dias. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!